Oi, meu nome é Carol e eu sou musicista. Olá, meu nome é Elaine e eu sou narradora de histórias. E nós somos da arte despertar. No início dos tempos não havia nada, a não ser o grande Tupã. O criador, o senhor, disse mesmo. E Tupã resolveu colocar na grande roça, que é o nada, dois irmãos gêmeos. Nhandareki e Nhandarevutsu. Para que eles criassem o mundo. E deu aos dois curumins um popiguá, que é uma varinha com poder de criar. Os dois saíram caminhando com as suas varinhas. Um deles girou a varinha e surgiu o céu. Eles acharam muito engraçado. O outro girou a sua varinha também. E nasceram as estrelas. Eles acharam aquilo uma grande brincadeira. E saíram criando sem parar. Criaram as matas, os tatus e as baratas. Montanhas, peixes, cores, flores. Depois, ficaram cansados de tanto criar. E resolveram parar para descansar. Sentiram fome. Um deles girou seu popiguá e fez brotar da terra mangas, abacaxis e bananas. Depois, sentiram vontade de ter um abrigo. E numa só girada de varinha surgiram todas as ocas. Quando os gêmeos se deram conta, todo mundo já estava criado. Mas depois de um tempo, Nhandereki apareceu na frente do seu irmão. E riscou com seu popiguá uma área. E ali dentro, desenhou tudo o que ele havia criado. E disse ao irmão, isso aqui tudo é meu. Nhanderevutsu afastou-se. E foi fazer as suas criações. Sozinho. Depois de um tempo, Nhandereki apareceu de novo na frente do irmão com suas criações. E disse a ele. Tudo o que você está criando aqui está errado. E eu quero colocar aqui as minhas criações. Mais uma vez, Nhanderevutsu cedeu o seu lugar para o irmão. E foi morar no interior da floresta. Mas havia um segredo no popiguá dado por Tupã. Se a varinha não fosse usada no mesmo peso e na mesma medida pelos dois irmãos. A própria varinha ia destruir tudo o que foi criado. Até mesmo o criador. Agora, vocês que estão escutando essa história vão me perguntar. Então, o que foi que aconteceu? Eu só posso dizer-lhes. Também não sei. Esta é uma história da criação do mundo, mas também da sua possível destruição. Cabe a nós, o povo do coração de pedra, decidir o que fazer. Vamos criar mais? Ou vamos destruir o mundo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.